Demorou, mas aqui estou, desistindo muito comigo Quantas vezes eu tentei, não consegui seguir em frente e não baixei os meus braços A vida é feita de surpresas, e de uma coisa não te esqueças Este mundo é tão forte, acredite em ti mesmo, levante a cabeça Seja persistente no que queres, consistente, nada a ver por acaso Cada caso é um caso, é um presente e paz Se as novas passadas se esqueceram, o futuro, a vida tem um prazo É só acreditar na parte de luta que irás de chegar lá E quando chegar lá, entra nessa vibe e grita I can see a bitch, I'm almost there I can't move it, I'm almost there I can see the bend is running out Almost there, I'm almost there A China, Angola, Mozambique, Benin Côte d'Ivoire, Mali, Guiné Senegal, Gabon Congo, Ghana, Rwanda A todos os países africanos do mundo Não é jamais para celebrar Aquipe d'Ivoque Seja insistente, desiste, é um erro Seguir que eu mais quero nada, cairá do céu Caiu, levantou, sacode a poeira A bacalha, o esgueira, o meu percebeu É só acreditar e não pare de lutar Que irás de lá chegar E quando chegar já, entra nessa I can see this bitch, I'm almost there No head moving, I'm almost there I can see the wind is running I'm almost there, I can't, I'm almost there Ooh, thought I was done But now I gotta be back on the ground Hey, when I'm through Better make that call, make this ain't nothing new And so get out of my way, oh, not today Oh, I'm here to say, oh, better give away I can land and start me now Bet you thought what you said would tell me back a while But was this African empress without her crown? Don't matter how many times you knock me down Cause I can see the finish line 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 Almost there, almost there